Música Hello, my friends do segundo ano, how are you? Como vão vocês, meus amiguinhos? Espero que estejam todos bem Bom, na nossa aula de hoje nós vamos começar o capítulo número 2 do nosso material didático Em inglês nós dizemos chapter number 2 Então, para o capítulo número 2 nós vamos começar a trabalhar na página 16 Em inglês nós dizemos 16, tá legal? E aí baseado nessas informações vamos começar a observar aí Essa figura que a gente tem no nosso material didático O que a gente tem aí? Temos um school bus, que é o ônibus escolar Vocês também têm um ônibus escolar, não é? Quem lembra do nosso ônibus que busca vocês desde Turi até a escola e depois leva de volta Não é isso? Bom, neste capítulo você vai aprender como pedir permissão ao seu professor E também vai aprender sobre os comandos de sala de aula, não é? Bom, a gente sabe que existem algumas regrinhas, algumas coisas que a gente faz Algumas coisas que o professor fala, não é? Por exemplo, open your book Abra seu livro Ou então Deixa eu pensar Be quiet Faça silêncio, não é? São algumas coisas que a gente geralmente fala em sala de aula para vocês Por exemplo, fique em silêncio Guarde seus materiais Abra o livro, não é? Não coma em sala de aula A gente sempre diz para não comer na sala, não é? E aí então Baseado nessas informações A gente começa a ver o nosso vídeo de hoje Ó, vamos observar Na página número 17 One word Uma palavra What place is this? Que lugar é esse que a gente está vendo aqui? Não é? Que lugar é esse que nós estamos vendo aqui nas páginas 16 e 17 Do you like to be at school? Eu acho que essa resposta com certeza todos nós, não é? Por exemplo, você gosta de estar na escola? Eu particularmente adoro estar na escola É o nosso ambiente de trabalho, não é? Onde a gente se encontra Onde todo mundo se vê, se fala Não é? A gente socializa Brinca Troca experiências Aprende Então a escola é realmente um lugar maravilhoso Do you study in the morning? Or in the afternoon? Não é? Você estuda de manhã? In the morning? Ou à tarde? In the afternoon? Bom Essas perguntinhas aí Não é? Vocês vão poder me responder Quem estuda de manhã vai dizer de manhã Quem estuda tarde vai dizer à tarde Tá legal? E aí a gente passa agora Para o nosso próximo Para a nossa próxima página Não é? Que está na página de número 18 Bom Temos aqui alguns comandos de classe Eu vou escrever Para que vocês possam tomar notas Crianças E também os papais e mamães Tá legal? Nós temos aí Três Oito comandos de sala de aula Não é? Que são importantes Geralmente o professor fala com as crianças Não é? A gente dá os comandos para vocês em sala E aí a gente vai aprender agora alguns comandos Eu vou escrever aqui Tá? E vocês anotem junto comigo É muito importante Que a gente aprenda Não é? E coloque em prática Todas essas atividades Ok? Olha só Então nós vamos observar aqui Primeiramente Três comandos Vamos mostrar Ó Be quiet Be quiet Faça silêncio Be respectful Ok? Faltou o full aqui Be respectful Ó Be respectful Seja respeitoso Sit down Sit down Sente-se Tá bem? Então Be quiet Be respectful Sit down Vocês podem dar um pause aqui agora Não é? Copiar essas três informações Faça silêncio Seja respeitoso E sente-se Tá bom? E aí Agora Baseado nessas informações Vamos para a próxima Tá? Temos aqui O que mais que a gente tem? Open your book Close your book Open your book Close your book Abra seu livro Abra seu livro Feche seu livro Não é? Depois Raise your hand Olha só Mais três comandos de classe Open your book Quer dizer Abra seu livro Open your book Close your book Feche seu livro E raise your hand Levante suas mãos Tá bom? Então essas informações aqui Nós temos Para Não é? Mais três comandos de classe E agora Nós temos os dois últimos comandos Que vocês vão anotar aqui pra mim Listen to the teacher Escute o professor Keep the classroom tidy Mantenha a sala arrumada Certo? Essas aqui são algumas informações Que nós temos Vamos observar Agora que vocês já anotaram Nos cadernos de vocês Todas essas informações aqui Tá? Vamos observar as figuras E ver na ordem O que está sendo dito Tá? Eu leio daqui Vocês repetem daí Tudo bem? Vamos juntos Primeiramente Listen to the teacher Listen to the teacher Ouça o professor Depois Be quiet Please Be quiet Please Faça silêncio Por favor Tá? Depois Nós temos Raise your hand Levante as suas mãos Temos também Be respectful Seja respeitoso Sit down Sente-se Open your book Abra seu livro Close your book Feche seu livro E Keep the classroom Tidy Mantenha a sala de aula Arrumada Certo? Essas informações São extremamente importantes Para nós Porque são comandos de classe Não é? Que geralmente A gente utiliza Lá Nas nossas aulas de inglês Na escola E coisas que a gente pode fazer Também fora da escola Como ser respeitoso Não é? Com as pessoas Que isso é muito importante Bom Baseado nessas informações Nós vamos ler aqui As frases que nós temos E vamos relacionar Crianças Cada uma das frases Com as suas devidas perguntas Onde a gente tem Letra A Ops Perdão Vamos relacionar as frases Com cada uma das figuras Certo? Vamos lá então Letra A Good morning students Bom dia alunos Let's start our English lesson Vamos começar a nossa aula de inglês Please Open your books To pay 10 Então vamos abrir o nosso livro Olha só Open your book Então a expressão Open your book Está relacionada com qual figura daqui? Vamos lá observar e relacionar Certo? Depois It's time to go home Close your books É hora de ir para casa Fecha o livro Letra C To ask a question You should raise your hand Para fazer uma pergunta Você deve levantar a sua mão Depois Letra D Boys and girls It's almost the end of our lesson Let's keep our class tidy É quase hora Não é? O final da aula Vamos manter a sala arrumada E por fim Be quiet Please Boys and girls Let's start our book activity Então Faça o silêncio Por favor Meninos e meninas Vamos iniciar a nossa atividade do livro Certo? E aí vocês vão observar para mim E vão relacionar Ok? As frases Com as figuras Que nós temos aqui no material Na página 19 Certo? E aí no nosso ambiente virtual Vou mandar para vocês Uma pequena atividade Que vocês farão Tá? Para a gente só complementar O exercício de hoje Ok? Meus amiguinhos Fiquem com Deus Fiquem em segurança Tá? Usem máscara Usem álcool em gel Fiquem em casa Certo? Para que a gente possa permanecer Todo mundo com saúde Bye bye meus amigos E até o nosso próximo vídeo See you E aí E aí